a hora do café com a ágata é gostoso é a primeira água bacana agora né e a manga roda mais manga foi tudo né fica gostoso né até eu vou querer tomar esse suco foi tudo é tudo agora tampa lá quanta tampinha vamos bater quanta tampinha vamos bater quanta tampinha lá pão açúcar primeiro agora pão açúcar pão açúcar agora e olha serve então não põe aí dentro isso olha experimenta o suco como é que ficou é gostoso olha convida seus amigos para tomar café e tomar suco bacana bacana e aí